Pessoal, vamos falar sobre as condições da detenção dos bolsonaristas lá em Brasília. A situação está meio caótica. Eles estão reclamando de um monte de coisas. E eu acho que é importante fazer algumas reflexões em cima disso, das consequências do que aconteceu lá. E talvez até trazer uma luz sobre um ponto que eu sempre discordei também de muitos bolsonaristas, que é a questão da relação com quem está preso. Sempre deixei claro para muita gente, olha só, que o pessoal que está preso, tipicamente, a maior parte está injustamente presa. Esse negócio de que ela está preso, então, é criminoso e coisa e tal. É um erro tratar dessa forma. Eu não estou dizendo que esses bolsonaristas pensem desse jeito, mas talvez isso sirva como reflexão. Muitas vezes, não é só neste caso, muitas vezes a justiça brasileira prende pessoas ilegalmente. Ser garantista, dar a garantia de legítima defesa, de só ser condenado em última instância e coisa e tal, isso não é uma fragilidade da justiça brasileira. Isso, ao contrário, é um sinal positivo. Direitos humanos importam. Infelizmente, parece que estão sendo desrespeitados lá em Brasília. Bom, essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que estou trazendo a notícia aqui para a gente falar. Eu estou querendo trazer hoje notícias relevantes para esse fato. Então, acaba que hoje eu não usei muito as notícias que o pessoal sugeriu. Eu peço desculpas por isso. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, ancap.su. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, nesse momento aqui a gente tem mais ou menos mil manifestantes que estavam lá no quartel de Brasília, alguns que estavam na invasão lá da Praça dos Três Poderes. E eles estão num ginásio. Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês verem as condições que eles estão lá na Polícia Federal. Eles estão todos presos, então eles não podem sair do lugar. e vamos falar em seguida da situação que está lá. Eu vou tirar o som aqui, vou tocar só o vídeo para falar para vocês. Eles estão aparentemente num estádio qualquer aqui, a maior parte deles, aguardando. Tem muita pessoa que é gente idosa e eu tenho certeza que a maior parte dessas pessoas é inocente, é gente de bem, é gente que não cometeu crime necessariamente. Mas lembra, o fato meramente de você ter apoiado aquela invasão já pode constituir um crime. Repara que está um caos completo aqui lá na Polícia Federal, evidentemente, porque eu imagino a polícia estar ouvindo todas essas pessoas. A ideia é ouvir, identificar as pessoas, catalogar elas lá e fazer, no mínimo, um termo circunstanciado. Possivelmente as pessoas vão ser investigadas pelo crime mais adiante. Isso vai levar alguns dias, esse pessoal vai ficar nessa situação ruim por algum tempo. E estão reclamando que não tem banheiro suficiente, não tem água suficiente, não tem comida suficiente. E aí eu começo a lembrar vocês que muitas vezes você tem o pessoal em prisões no Brasil que também tem falta de comida, de água, condições desumanas. E é lógico que uma coisa não justifica a outra. Eu acho que os direitos humanos deviam estar atuando nisso daqui para evitar que essas pessoas estejam passando por uma dificuldade, por um problema. Ser presidiário, estar preso não é motivo para a pessoa ser maltratada, passar fome, passar sede. Isso é um absurdo e eu espero que os direitos humanos deem uma olhada nisso daqui, ajudem o pessoal. Além disso, algumas pessoas estão dizendo que não tem água, não tem comida, não tem banheiro, não tem acesso a advogados e isso é um problema. É muito importante que aqueles que não têm acesso a advogados, que lembrem-se de não falar nada. Essa situação, se você não tem um advogado do seu lado para te aconselhar sobre o que você vai falar, é melhor não falar nada, tudo o que você falar pode ser usado contra você e nada vai ser usado ao seu favor. Não adianta você conversar com o policial, a pessoa que está te interrogando, ele não é seu amiguinho, ele não está aqui para fazer amizade, para entender o seu lado. Ao contrário, ele está ali para te ferrar e tentar pegar alguém. É o que eles vão tentar, principalmente o que eu falei, o que eles vão tentar induzir as pessoas a fazerem, testemunhos a fazerem declarações dizendo que foram influenciadas por deputados, que foram influenciadas pelo Bolsonaro, que foram influenciadas por não sei quem. Eles sabem que a maior parte desse pessoal aí é peixe pequeno, eles querem pegar a suposta organização, que na verdade não existe, mas que eles vão correr atrás e vão acabar achando alguma coisa aí no final dessas coisas. Então, infelizmente, é isso. Se você não tem um advogado, o ideal é não falar nada, declarar silêncio, não quero falar sobre nada. Se o policial te forçar a falar alguma coisa, você deixa claro que não quer falar. E aí depois tudo isso vai ser discutido na justiça. Se foi alguma coisa forçada, certamente será invalidado mais adiante no processo legal. Mas eu repito, de novo, vai dar dor de cabeça para todo mundo aqui. Isso daqui, o pessoal pode achar que é uma coisa muito excepcional na justiça brasileira. E, bom, é muita gente que foi presa ao mesmo tempo, mas não tenha dúvida, a quantidade de pessoas presas injustamente pela justiça brasileira é muito grande. É por isso que eu sempre faço questão de falar que direitos humanos é uma coisa positiva. A gente tem que prestar atenção nisso. O preso tem o direito de saídinha, tem o direito de progressão de regime, tem o direito a tudo. Por quê? Porque a justiça é muito bruta. E é isso que está acontecendo, que essas pessoas estão vivenciando na prática hoje. E, bom, eu não sei como é que isso vai terminar, é muito triste. Eu espero que alguém faça alguma coisa, que alguém providencie comida, que alguém providencie água para esse pessoal. Muita gente são pessoas de idade que pode gerar um problema sério nisso daqui. É lógico, tem que punir, não tem jeito. Fizeram coisa errada. Não há como fugir agora dessa responsabilização, né? Mas o grande problema, como eu falei, é a responsabilização ali do pessoal é uma coisa. O pior é que eles vão usar isso para outras coisas, além da responsabilização por quem efetivamente fez os atos. Então, olha só o caso que estão fazendo aqui. O Ministério Público Federal abriu inquérito contra a Jovem Pan por divulgar fake news e incitar atos antidemocráticos. É o que eu falei para vocês. O que eles vão fazer agora é, ao invés de classificar a coisa como ah, não, o YouTube ou a Jovem Pan ou o canal X ou o canal Y ou o comentarista X ou Y no Twitter ou no YouTube estava falando fake news, não. Agora estão incitando atos antidemocráticos. E isso certamente é cumplicidade. Isso pode dar problemas de fato para a Jovem Pan isso daqui. Deveria dar? Não, não deveria. Eu vi a Jovem Pan. Do que eu ouvi na Jovem Pan, eu não vi nada deles incitarem esses atos, deles dizerem que vai lá, quebra tudo mesmo, esse tipo de coisa. Não, em momento algum eles falaram isso. Agora, o que eles estão dizendo aqui? Olha só como é que eles colocam a coisa. O comentarista Alexandre Garcia, contratado da emissora, começou a fazer uma leitura distorcida da Constituição para atribuir as ações de destruição diante daquilo que ele acredita ser um contexto de inação das instituições. É o poder do povo. Disse em alusão ao artigo 1º da Constituição. Nos últimos dois meses as pessoas ficaram paradas esperando uma tutela das Forças Armadas. A tutela não veio e resolveram tomar a iniciativa. Isso daqui quer dizer que o Alexandre Garcia está incitando as pessoas para atacar as coisas? Não, mas ele está justificando o que as pessoas fizeram. De certa forma, isso pode ser interpretado, sim, como incitação. É o que eu disse para vocês. A gente não vai ter desconto na hora de interpretar agora. Qualquer coisa dita pode ser interpretada do pior jeito possível nesses casos. Olha só, aqui parece que foi um outro caso. Foi o Paulo Figueiredo falando As pessoas estão revoltadas com a forma do processo eleitoral que foi conduzido. Estão revoltadas com a truculência de que certas instituições têm violado a nossa Constituição. Outro que meio que justificou o que o pessoal estava fazendo lá. Isso é um problema. Isso vai ser considerado incitação a atos similares por aí. Atos antidemocráticos. Eu não sei qual vai ser o destino disso daqui. É lógico, ainda vai ter todo um processo criminal contra a Jovem Pan e coisa e tal. Mas olha a dor de cabeça que isso vai ser criado. Isso não vai ser só para a Jovem Pan, não. Eles vão correr atrás de um monte de gente por aí. Todos esses influenciadores mais importantes, mais significativos, eles vão correr atrás por conta desse tipo de coisa. Aqui, o Fernando Capês. Olha que curioso isso que o Fernando Capês falou aqui. Que era uma manifestação claramente pacífica. Um ou outro vândalo que se infiltra. Mas 99% são pessoas que estão ali expondo a indignação com a sua maneira de pensar. Não deixa de ser uma forma de ver o que estava acontecendo ali. Mas aí que está o problema. Você começa a ter a questão de que, olha só, se você começa a ser conivente com isso, em que ponto você está sendo conivente com a violência? É aquilo que eu falei. Numa situação normal, poderia até passar isso daí, não dá problema nenhum. Mas nesse caso, que houve um ataque tão grave, que houve um dano tão grave, certamente vão tentar pintar isso daí com cores muito carregadas. E outra coisa curiosa desse tipo de coisa, é você notar que o que ele falou não difere em nada do que foi dito para manifestações esquerdistas em outras ocasiões. em que, ah não, 99% da manifestação é pacífica, é só uma pequena porcentagem que causa quebradeira e coisa e tal. Isso é verdadeiro em todas as manifestações de qualquer tipo. A questão é aquilo que eu falei no outro vídeo. A gente tem que levar em conta que a esquerda tem uma certa cumplicidade estatal. O Estado vai sempre ser mais duro com a direita. Por quê? Porque a direita é quem quer diminuir o tamanho do Estado. E no final das contas, é isso que ele não quer. Então ele vai sempre ser mais duro com a direita do que com a esquerda. Enfim, a Jovem Pan está enrolada com isso daqui. Você pode esperar que vai haver repercussões disso daqui em várias situações. Outro ponto que eu já tinha avisado mais cedo e que agora fica mais claro para todo mundo. O interventor e o exército, depois de desmontarem os quartéis, deixaram claros que não vai ser permitida mais manifestação em Brasília. Não sei por quanto tempo. Mas certamente agora o Lula ganhou vários meses que o pessoal já ia começar a protestar contra o Lula, pedir impeachment do Lula, protestar contra os problemas econômicos do Lula. Adivinha? Agora ninguém vai poder protestar mais. E de fato, quem é que vai para a rua agora arriscando ser confundido com esse pessoal que invade o Congresso e quebra tudo, quebra prédios e coisa e tal? Então, é uma situação que realmente mudou tudo agora. O Lula agora ganhou um livre conduto de 100 manifestações por um bom tempo, pelo menos, o que vai dificultar muito o trabalho da oposição. A oposição podia, até ontem, contar com o povo se manifestando contra o Lula. Agora ela não pode mais contar com isso e não tem nada que possa ser feito. Infelizmente, esse foi o resultado trágico dessa ação. E eu espero que o pessoal dos direitos humanos esteja envolvido nisso daqui, esteja correndo atrás de ajudar, apoiar o pessoal que está lá no quartel de Brasília. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.